Olha só, eu vou jantar, eu tô bem, com muita fome, olha só, eu vou jantar, cadê a minha mãe? Nicole! Ih, mamãe, tô aqui cantando, né? Pra ver se você aparece. Ih, Nicole, já apareci, meu amor. Vamos jantar? Vamos, vamos, vamos! Mas antes vamos dar oi pra galerinha. Oi, galerinha, eu sou a Nicole e olha só, hoje eu tô aqui com a minha mãe porque ela vai fazer o meu jantarzinho. Eu tô pensando em algo tipo arroz, batata, chalhada e só. E só não, tem que comer um feijãozinho. Tá bom. Então, galerinha, hoje eu tô aqui com a Nicole porque eu vou fazer o jantarzinho dela. Isso aí. Então, não esquece, se você tá gostando da Nicole, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa um comentário bem bonito. Isso mesmo. É isso, galerinha. E ainda vou fazer um super suquinho aqui, delicioso, pra ver se ela toma tosinho, né, Nicole? Eu adoro suco de fruta, né? Eu não tomo refrigerante. Só tomo suco de fruta. Então, me diz aí, qual é o seu suco favorito? E não esquece, turminha, clica no gostei que é pra mamãe entender que vocês adoram a Nicole. Nossa, que alegria. Eu tô sempre alegre, sempre. Então, mamãe, pode ir lá fazer o meu jantarzinho, né? Isso aí, vou lá. Então, galerinha, vamos lá. Então, vamos lá começar o jantarzinho da Nicole. A Nicole ama comer, turminha. E, ó, tá na hora do jantar. Então, eu vou fazer hoje arroz, feijão, bife e batata frita, mais uma saladinha. Pois é. Vocês aí comem pãozinho e, sei lá, queijinho, como se fosse no café da manhã? Ou vocês repetem o almoço no jantar, turminha? Me conta aqui nos comentários, eu tô curiosa, tá bom? Então, olha só, vou fazer um feijãozinho Macaça, que é esse assim, bem clarinho. Não vou fazer tanto, porque ela nem gosta muito de feijão, turminha. Mas, ó, não sei se tá dando pra ver, ó, fica bem bonitinho. Vou fazer aqui alguns. E daí a gente segue pra fazer o resto, né? Vamos lá! Pronto! Olha só! O feijãozinho está pronto. Então, a gente... O arroz eu já tenho pronto, tá? Quentinho, delícia! Então vai ser arroz, feijão, bife e batata frita. Vamos fazer o bife. Vou fazer um... Não sei se eu vou tirar esse bife aqui ou se eu faço um croquetinho. Acho que eu vou fazer um croquete, turminha. Porque esse bife é gigante. Esse bebê não vai comer, né? Então, ó... Deixar o bifezinho aqui. Ai, que fofura! Então, vamos fazer a batata frita antes de fazer a salada. Peguei aqui uma massinha Play Doh amarela. Fofura. Vou colocar a minha pecinha favorita de se fazer batata frita. Ó. Vou apertar aqui. Tem que ter força. Ó. Ai, é muita fofura. Essa da batata frita eu amo fazer aqui. Não parece de verdade, turminha? Nossa! Fica igual, olha. Muita fofura, né? Vou colocar aqui do lado. Lindo demais. Opa, cadê? Ah, caiu aqui. Antes de colocar o arroz, eu vou fazer a saladinha com vocês. Por quê? Porque tem que ter salada, né, turminha? Tem que ter salada. Olha só. Vou pegar aqui. Essa minha pecinha, porque é onde tem o menor tomate. Ó. Vamos apertar aqui. Que lindo! Eu adoro saladinha, mas eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas é super importante comer, turminha. Olha só. Quatro tomatinhos. Olha. Vou fazer aqui alface. Só uma folhinha mesmo. Aperta bem. E tira. Olha. Vou até colocar aqui. Que é pra dar espaço pro arroz, né? Pronto. Tirar essa massinha daqui. E finalmente, vou pegar aqui o meu arrozinho. Gente, esse arroz... Ai, tá bem quente ainda. Deixa eu pegar aqui uma colher. Acho que deu. Pra servir um pouquinho desse arroz, ó. Soltinho. Só coloquei um pouquinho de alho e cebola. Tá uma delícia. Opa! Tá caindo tudo. Mas esse arroz, turminha, acredita em mim. Uma delícia. Olha. Gente, que pratinho maravilhoso, ó. Olha só. Arroz, feijão, pife, batata frita e saladinha. Agora sim. Vamos lá fazer um suquinho? Vamos, né? Ela merece. Vamos lá. Agora vamos lá fazer o suquinho da Nicole. Olha que mamadeira mais fofucha. Quer dizer, mamadeira não, né? É um copinho. Vamos fazer um suco delicioso de laranja. Vocês gostam mais de laranja ou corango, turminha? Me conta aqui nos comentários. Olha só. Vou usar o meu corante alimentício amarelo. Ai, ficou uma delícia, viu, galerinha? Muito bom. Vamos tampar e bater. Acho que deu, hein? Suquinho assim, sem ser vitamina, é super rápido, né? E essa mamadeira é muito linda. Olha só. Alguém lembra de que veio para a live, é? Eu não lembro. Sei que ela é muito linda. Agora sim. Vamos levar o jantarzinho da Nicole. Olha, mas demorando, tá, hein? E eu tô cheia de fome. Galerinha, vocês estão jantando de que horas? Me conta, turminha. Os horários aqui mudaram que só. Sabe por quê? Porque as aulas voltaram, né, turminha? Então eu tenho que acordar mais cedo. Então eu janto mais cedo para poder dormir mais cedo. Me corri. Oi, 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 mamãe. Olha aqui o seu jantarzinho. Opa! Vou colocar aqui e... Chuco, chuco, chuco. Chuco, chuco, chuco. Isso mesmo. Eu fiz um suquinho de laranja delicioso. Opa! Pode provar, mamãe? Claro que pode, meu amor. Toma lá. Muito bom! Agora meu papá, né? Tá bom. Você quer tomatinho? Eu quero, mamãe. Por favor. Tá bom, meu amor. Come lá. Delícia! Mais, mais, mais tomate. Tá bom. Muito bom! Quer batatinha? Por favor, mamãe. Delícia! Calinha, calinha, mamãe. Calinha. Tá bom. E feijão, feijão, feijão. Eu sei que você adora, né? Tá ruim, mamãe? Ai, ai, ai. Não adora nada, né? Não, não. Não gosto muito de feijão, não. Ai, 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 Nicole. Tá bom, meu amor. Você quer arrozinho? Por favor, mamãe. Você sabe que eu amo arroz. Tá bom. Delícia! Ai, que legal, mamãe. Ai, que legal, mamãe. Então você quer suquinho agora? Eu quero. Então tá bom. Vamos lá. Ai, mamãe. Pode deixar eu comer o resto sozinha. Ah, então tá bom. Mas antes, vamos lá despedir do pessoal. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Isso. Ah, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu jantazinho. Não esquece, turminha. Deixa aí. Que horas vocês jantam? Tô curiosa. Ai, ai. Mamãe, eu vou comer o resto sozinha agora, né? Vai sim, meu amor. E eu vou jantar também. Ah, que legal. Então, galerinha, foi isso. Não esquece, clica no gostei, se inscreve no canal e ó, deixa o comentário. E não sai daí não, porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Ai, quero mais a chuquinha. Tá bom. Tchau, tchau.